Hora de rigoto por aqui, a gente sabe que quando fala em rigoto, a gente fala naquela alfaiataria perfeita, naquela modelagem maravilhosa e principalmente quando falamos em rigoto aqui em Porto Alegre, falamos em loja de fábrica, tem coisa melhor gente e eu separei aqui ó, uma paleta de cores lindas da alfaiataria da rigoto de primavera-verão e vocês podem ter certeza que lá a gente encontra assim ó, todas as cores possíveis de blazers, de calças, de camisas, sempre com aquele corte perfeito olha aqui ó, quero mostrar pra vocês esse macacão, esse macacão ele veste muito bem e o que eu gosto nele é que ele não é muito decotado e a gente é que faz a cintura, ele fica meio soltinho e ele é muito, muito usável olha aqui ó, olhem ele com blazer na mesma cor que chique, que look monocromático lindo não é? e o bom da rigoto é que as peças são vendidas separadas por exemplo ó, essa calça e esse blazer eles fazem um conjunto super bacana e a gente pode usá-los de uma forma mais formal, com uma camisa ou com uma regata de seda um saltinho, mas ele também fica chiquérrimo com uma t-shirt e um tênis imagina que lindo e que cool, não é? então a gente pode comprar essas peças de forma separada e ir jogando elas entre si separei aqui pra vocês também o mesmo conjunto nesse rosa bebê olha aqui, que graça, então dá pra usar o terno se quiser um modelo mais oversize, pega dois números maiores do que habitualmente se usa, não é? que ele vai ficar soltinho, esse modelo de blazer é um blazer mais alongado que também fica lindo com uma base preta ou ele completo ele com salto, com uma peça mais chique em cima ou então até com aquela nossa t-shirt que vai ficar super, super alinhado não, e o que dizer deste conjunto aqui, gente? nesse verde oliva, lindo não é? assim como tem o verde oliva, tem o laranja, tem o pink tem muitas cores, tem o branco, tem o off-white enfim, a Rigoto está ali na 24 de outubro, número 1600 passando a igreja Nossa Senhora Auxiliadora do outro lado da rua esperando por vocês com uma alfaiataria impecável e os preços de fábrica ou então você pode pagar em até seis vezes